Eu quero agradecer nosso irmão pelo convite, que Deus abençoe, abençoe a sua vida, da sua família, que Deus possa fazer algo sobrenatural, amém? E eu vou falar pra vocês, não é fácil não, viu? Vim pra cá pra cima, subir nesse, nesse altar aqui não é fácil não, a gente treme até umas horas, porque não é fácil não, porque olho pra um lado é pregador, olho na frente tem um pregador, olho do lado tem pregador, agora tá feito, é bom, mas é bom, eu quero que a amada igreja abre a Bíblia, Marcos capítulo 14, é uma palavra bem conhecida, como o irmão falou pra mim que não tem título, e eu entrei num propósito de oração com uma família, e eu pedi a Deus uma palavra pra amada igreja, e a palavra que Deus me deu foi essa, então é Marcos 14, versículo 32. Eu tenho o costume de dizer, que nós vamos fazer uma pequena viagem, você está preparado pra fazer uma pequena viagem? Você está preparado? Vou ser mais claro. Se Jesus viesse agora, nesse exato momento, Aí falava pra amada minha, noiva do Cordeiro, Você está preparado? Será que nós estamos preparados pra ouvir o som da trombeta? Muitas vezes nós estamos dentro da casa do pai, na igreja, muitas vezes nós estamos tão desligados, que a gente não sabe o que está acontecendo dentro da casa, muitas vezes Deus está operando dentro da casa dele, e tem muitos apercebidos, tem muitos, está com o pensamento totalmente fora, a palavra que Deus me deu no meu coração foi essa, Marcos 14, versículo 32, a tradução da minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, viu? Quando eu falo que nós vamos fazer uma pequena viagem, nós vamos fazer uma pequena viagem, o título da minha fala do jeito, Jesus Cristo, no Getsemane. Então caminharam para um lugar chamado Getsemane, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar, e levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia, você já imaginou o nosso Cristo, angustiado, já imaginou, e compartilhou com ele, minha alma está extremamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai, caminhou um pouco mais adiante, e prostou-se e orava, para que, se possível, aquela hora fosse afastado dele, e rogava, ah papai, todas essas coisas são possíveis para ti, afasta-te de mim, este cálice, todavia não seja como eu desejo, mas sim como tu queres, e voltou para seus discípulos, e surpreendeste, deu dormido, Simão chamado, ele a Pedro, Pedro, e estás dormindo, não conseguiste, vigiaste, nem por uma hora, vigiai e orai, para que não caíste em tentação, pois um lado o Espírito está pronto, do outro lado, mas do outro lado, a carne é, toma aí assento em nome de Jesus, eu não sei vocês, mas eu vou ser bem franco para a amada igreja, eu estou rupiando todinho, aqui em cima, é totalmente diferente de quem está aí embaixo, porque é o temor e o tremor, e a obediência, vamos viajar mais eu, está preparado? fica em espírito de oração, já que aqui é culto de oração, oxalá se essa igreja estivesse cheia, num culto de oração desse, é gostoso, num culto de oração desse, é maravilhoso falar com o Pai, é uma intimidade que você tem em você e Deus, é onde você chega para Deus e fala, Deus, eu estou necessitando de Ti, Deus, eu estou precisando de Ti, meu Deus, eu preciso da Tua presença no meu lugar, vamos viajar, vamos viajar, agora eu vamos entrar na palavra, nós já ouvimos falar do nosso Jesus fazendo vários milagres, nós já ouvimos falar do nosso Jesus fazendo curas, milagres, milagres, levanta morto, sorridente, alegre, mas nós nunca pensamos que nós iríamos ver o nosso Jesus triste, acompanhe comigo, quando nós vemos o nosso Jesus falando isso, e Ele chamou os três homens para ir com Ele, foi porque era de confiança, mas porém, nós somos carne, nós somos pecadores, nós sabemos que Jesus veio para a terra, foi o único que chegou na terra, e ficou até o fim, e não teve nenhum pecado, agora você imagina o nosso Jesus chorando, dobrando o joelho e falando, Aba pai, pai, vamos falar das palavras do jeito que a gente falava, fala com o nosso pai, paizinho, eu estou sentindo angustiado, eu estou triste, aí agora eu vou mais profundo, quando eu, e cada um dos irmãos, quando se sente triste, abatido, quando nós estamos passando por um processo, você procura quem? você fala com quem? muitas vezes, você tem vontade de rasgar, chutar o pau, de falar assim, meu Deus, eu estou cansado dessa vida que eu estou levando, aí, vou mais profundo, e se você soubesse que você ia morrer, hoje, o que que você faria, o que que eu faria? meu Jesus, o nosso Deus está triste, amargurado, a ponto de falar, meu pai, se for possível, faça-se de mim, esse cara, quantas vezes nós já ficou tristes, nós chegou na igreja arrastados, não tem nem força para chegar até aqui, mas chegou arrastado, e quando chega até aqui, e Deus fala tremendamente contigo, Deus fala, meu filho, não desanime, minha filha, não desespere, porque está desesperada, aí você imagina o nosso Cristo chorando, nós somos carne, nós somos falhos, nós somos fracos, sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não somos nada, você já imaginou, o nosso Cristo, do jeito que ele estava, ele sabia que estava chegando a hora dele, e agora tu imagina, se fosse nós, se coloca no lugar de Jesus, nesta hora, se coloca, vamos comigo, se fosse aquela hora, se fosse nós, e nós sabemos, que nós ia morrer, a primeira coisa, eu estou falando eu, nós fazemos o que, eu faço o que, eu corria, me protegia, porque nós somos falhos, e amada igreja, o que é que faria? se Jesus viesse hoje, e falava, amada igreja minha, venha sentar comigo na mesa, eu estou precisando, muitas vezes, nós oramos, dentro do nosso quarto, nós colocamos a cabeça no travesseiro, nós não conseguimos dormir, de tão preocupado que nós fica, nós fica preocupado com nossos filhos, nós fica preocupado com nossas esposas, nossos esposos, e muitas vezes, nós colocamos eles primeiramente, e Deus em segundo lugar, e não é assim, primeiramente é Deus, primeiramente nós temos que agradecer a Deus, pelo ar que nós respiramos, nós temos que agradecer a Deus, porque nós abrimos nossos olhos, nós temos que agradecer a Deus, pelo que nós estamos falando, nós temos que agradecer a Deus, até pela dificuldade, nós temos que agradecer a Deus, até pela dor que nós estamos sentindo, A dor que nosso Jesus recebeu A dor E nós sabemos que ele morreu por mim E morreu por ti Mas ele estava amargurado Ele estava triste Se fosse você lá naquele lugar Na hora, junto com Jesus Você ia falar o que para Deus? Jesus, calma Eu estou do teu lado Eu estou aqui do seu lado Fica quieto, calma Vai dar certo Nós não temos um amigo que fala assim Tem horas assim que um amigo da gente fala assim Ei amigo, calma Fica tranquilo Eu estou contigo Agora pergunta ao seu amigo Você paga o preço que eu pago por você? Aí teve um que fala desse jeito assim Eu queria ser um pastor Aí eu queria ser um evangelista Um missionário Vem cá Vamos comigo Você está disposto a pagar o preço? Porque eu tenho certeza que o pastor caro Ele paga um preço Qualquer um pastor Ele paga um preço O missionário Ele paga um preço Para o lugar onde ele está Porque até onde ele chegou Ele foi o lugar onde Deus determinou Para ele chegar Até aqui Aí eu vou mais profundo Qual o teu chamado? O seu chamado chega aonde? Você sabe até onde Deus te chamou? Você sabe até onde Deus te colocou? E mais uma Será que você está cuidando do que Deus te deu? Vou sair fora da palavra um pouco O meu irmão Ele disse que não consegue pregar Tanto da igreja Ele disse que não consegue de forma nenhuma Mas se entregar um folheto na mão dele Ele ia evangelizar na rua Ele ia evangelizar E ele fala Eu falei assim Porque tem um jeito Tem um dom Tem pessoa que tem um dom Para cantar dentro da igreja Tem uma pessoa Que é um irmão Uns irmãos Que tem um dom para pregar Tem outros que tem um dom para pregar Mas não dentro da igreja Mas fora da igreja Dentro da igreja fica tímido Mas lá fora fala igual um papagaio É desse jeito Aí você imagina o nosso Cristo triste Pode ser pastor? Amado igreja Quando Deus determina para Para cada um de nós Um dom Ele quer Que você cuide E quando Deus permite Ele move céu Move terra Até o diabo obedece Para quando chegar Às situações Que a gente talvez Não consegue chegar Até lá no lugar Deus fala assim Vai em frente meu filho Eu estou contigo Aí você fala desse jeito Meu Deus Eu não estou aguentando Aí Deus fala assim Suporta mais um pouco Você está chorando Igual o nosso Cristo Está chorando Triste Amargurado Quantas vezes você chorou No teu quarto E ninguém te viu Quantas vezes você colocou A cabeça no seu travesseiro Fala assim Meu Deus O que eu vou fazer amanhã? Muitas vezes as coisas Que nós temos que fazer É só nós mesmos Pra você Quando é pra nós fazer A minha esposa Não pode fazer o que eu faço E a minha esposa Faz coisa que eu não posso fazer Simples Ela logo Vocês viram como é que ela Vai logo ela É um dom E Deus te entregou um dom Deus te entregou algo Na vida Então cuide dele Ele passou Ele sofreu Chorou Angustiado Mas o nosso Deus Nos deu a vitória Aqui dentro da igreja Se você não está sentindo Eu estou sentindo Está serenando Dentro da igreja O sereno do Espírito Santo Está fluindo aqui dentro A presença do Espírito Santo de Deus Aqui está forte A presença do Espírito Santo de Deus Só está querendo que você fale com Ele Só você e Ele Você vai saber o que Deus está falando contigo Nesta noite E Deus está falando Desde o começo do culto Você imaginou aí O nosso Cristo triste? Você imaginou aí A dor que Ele estava sentindo? Imaginou? Você imagina Que nós via o nosso Cristo Só fazendo os milagres Multiplicação dos peixes Pão Paralítico Leproso E nós encontramos o nosso Cristo assim Abatido Ele Ele Está pronto para tudo E será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados Para a vinda dEle? Ele pode vir a qualquer momento Ele pode vir agora Pode vir depois do culto Quando nós estivermos indo para casa Ele pode vir E será que nós estamos preparados? Nós estamos preparados? A angústia dele A angústia dele era tremenda Sofrimento Porque ele sabia o que ele ia passar Por mim e por ti Se coloca sobre os vossos pés Em nome de Jesus Essa é a esperança Em nome de Jesus Obrigado.